O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palmas à palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós celebramos uma festa muito bonita, podem se assentar. Hoje nós celebramos uma festa bonita, Santo Estevão, Proto-mártir. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Mártir a gente conhece, né? Proto-mártir é uma palavra meio estranha para muitos de nós. Proto-mártir quer dizer o primeiro mártir da igreja católica. O primeiro mártir do cristianismo. Estêvão, e é por isso que nós estamos usando o vermelho, porque nós estamos celebrando aquele que derramou seu sangue pela fé. Quando celebramos o apóstolo, quando celebramos também o Espírito Santo, nós usamos o vermelho. E hoje nós estamos celebrando um homem mártir que deu a vida pela sua fé, pelo Evangelho. Estêvão foi um dos sete diáconos que Pedro, juntamente com os seus apóstolos, escolheram. Ele foi escolhido para continuar ajudando na propagação do Evangelho. Fazia milagres, curas, tinha força nas suas palavras, arrebatava as pessoas para Deus. E por isso mesmo ele causou muita inveja. Por isso o Evangelho de hoje vem nos falar daqueles que são perseguidos por causa dele. O Senhor já nos avisa que todos aqueles que querem de fato viver o Evangelho de uma maneira radical serão perseguidos neste mundo, serão incompreendidos, malditos, mal falados, caluniados, injuriados, acusados, e até mesmo vai dizer Jesus levados aos tribunais. Não foi diferente com o Senhor, nosso Senhor. Não foi diferente com nenhum dos apóstolos. Não foi diferente também, meu irmão e minha irmã, com tantos e tantos santos que a igreja hoje venera nos seus altares todos aqueles que falam de Deus, que amam o Senhor e arrastam pessoas para Deus que buscam lá dos confins das trevas homens e mulheres para se converterem buscando a luz tem os olhos do mal muito atentos sobre eles por isso mesmo sofrerão padecerão e tantas vezes como Estevão poderão até mesmo derramar o sangue na luta contra o pecado mas olhamos a vida desse homem que por ser exímio na pregação do Evangelho por ser um homem que fala fácil sobre o Cristo Senhor causou inveja das autoridades religiosas locais e por isso mesmo caluniaram-no levaram-no para um lugar e o apedrejaram-no até a morte e vejam meu irmão e minha irmã que controvérsia sabermos da palavra do Senhor que uma das pessoas que aprovaram a morte de Estevão que aprovaram a morte de Estevão era quem vocês adivinham Saulo e depois se tornou o apóstolo Paulo pegaram as vestes de Estevão e colocaram seus pés ele estava ali no sinédrio aprovando que aquele homem fosse morto por ser um agitador um propagador de novas ideias Saulo só depois bem depois Saulo cai do cavalo quando estava ainda com a intenção de matar cristãos deram-lhe toda a autoridade para poder ir a Damasco e ali em Damasco matar cristãos e é no caminho que Jesus lhe aparece em luz derruba-o cega-o e fala com ele Saulo por que me persegues? e ele fica um bom tempo sem poder ver até que meu irmão e minha irmã Ananias vai até ele amando do Senhor e põe as mãos com medo porque Saulo era temido como um matador de cristãos e põe as mãos sobre ele e a sua cegueira sai caindo dos seus olhos como que escamas nos diz a palavra do Senhor e ele começa a enxergar começa a ver a verdade e a verdade é Cristo a luz é Cristo fica ali com aqueles cristãos aprendendo sobre Jesus e depois se torna muito mais do que Estevão e eu digo a vocês muito mais do que qualquer outro dos apóstolos um grande propagador do Evangelho utilizando a sua inteligência porque Saulo era inteligente convertido Paulo se tornou um homem formidável para Jesus olha que mudança de vida olha que mudança na vida daquele homem quando nós vemos esse Evangelho não é para ficarmos com medo Jesus só está dizendo para nós não sigam a onda deste mundo porque este mundo é enganador não sigam os esquemas deste mundo porque ele é traiçoeiro não sigam o ritmo deste mundo porque ele ilude as pessoas e aqueles que estão nas trevas não conseguem ver a luz por isso meu irmão e minha irmã nós podemos imaginar quantas pessoas daquele tempo e quantas pessoas até hoje não conseguem enxergar a luz mas ao mesmo tempo o Senhor suscita homens mulheres para serem testemunhas da luz para serem para serem pessoas que propagam luz onde as trevas estão dissipando-as permitindo que venha tudo a claridade permitindo que mesmo com barreiras dificuldades com pedras com buracos o Evangelho seja levado à frente pessoas que doam a própria vida pessoas que entregam suas energias suas vidas para que Jesus seja amado Jesus seja adorado Jesus seja glorificado através delas os corações de muitos Estêvão se dispôs a isso Saulo convertido Paulo se dispôs a isso os apóstolos se dispuseram a isso e o Senhor até hoje continua suscitando homens e mulheres para serem luz no meio das trevas deste mundo como é importante portanto que nós rezemos pelos missionários pelas pessoas que querem levar Deus aos corações rezemos para que elas sejam fortes na fé rezemos para que elas sejam pessoas alegres e cheias de esperança no meio da tristeza e da turbulência deste mundo rezemos para que essas pessoas nunca percam o rumo de suas vidas tendo Jesus sempre como horizonte no seu caminhar quando nós resolvemos amar o Senhor nós antagonizamos este mundo ou seja nós vamos de encontro oposto a este mundo nós nos tornamos inimigos deste mundo e este mundo se torna inimigo nosso por isso é que nós também devemos rezar para que o Senhor nos livre dos nossos inimigos porque este mundo minha irmã e minha irmã nunca vai fazer comunhão com você quando você crer no Senhor quando você buscar Deus na sua vida quando você falar de Deus aos corações quando você testemunhar Deus ali na sua casa no seu trabalho onde quer que você esteja você está erguendo uma bandeira de inimizade com este mundo Estevão ergueu essa bandeira subornaram pessoas para caluniá-lo caluniaram-no ou apedrejaram até a morte e mesmo naquele momento o que Estevão fez pediu que o Senhor perdoasse perdoasse os seus assassinos olha só meu irmão e minha irmã é contra tudo o que nós vemos é contra tudo o que este mundo ensina enquanto este mundo ensina raiva ódio vingança aquele homem tão cheio do Espírito Santo na hora da sua morte injusta ainda pede perdão a Deus por aqueles que estavam jogando pedras nele e a gente olha a nossa vida por que guardar mágoa no coração por que ter ódio por que ficar meu irmão e minha irmã com ressentimentos de pessoas daquilo que ouviu dizer que disseram quando a gente fica guardando mágoa no coração ele vai se entristecendo vai murchando quando a gente guarda rancor nós nos envelhecemos mais rápido e vamos perdendo o brilho da vida caminha pra frente e nós devemos deixar pra trás tudo aquilo que nos atrapalhou ou ainda está nos atrapalhando a vingança existe um ditado que diz que é um veneno que nós mesmos bebemos o ódio também a mágoa também o ressentimento também são venenos que nós mesmo tomamos e não sabemos por que mas quando nós temos Deus no coração nós vamos dissipando tudo isso porque não é possível levar o evangelho às pessoas se nós primeiro não nos evangelizarmos eu primeiro preciso ser evangelizado pra que o evangelho realmente chegue aos corações eu primeiro preciso ser convertido pra que a conversão alcance os outros eu primeiro preciso ser mudado pra que a minha vida relusa resplandeça o amor de Deus e vale a pena e seja exemplar para os outros nós vivemos num mundo de trevas essa é uma verdade essa é uma realidade nós vivemos num mundo de egoísmo de violência de maldades de vingança de ódio de rancor e nós não podemos nos associar a esse mundo não podemos fazer comunhão com ele e no momento em que começarmos a reter coisas ruins em nosso coração rezemos ao Senhor pelos nossos inimigos o que não é fácil o que é difícil mesmo rezemos ao Senhor por aqueles que nos perseguem rezemos ao Senhor e pensamos conversão aos pecadores rezemos ao Senhor e entreguemos a ele nossa vida com nossas vitórias alegrias sucessos mas também com nossas dores angústias e fracassos isso faz parte do caminho cristão e nem todos compreendem porque a todo tempo esse mundo vem tentando tomar lugar em nós em nossos corações vamos olhar o exemplo deste homem Estêvão vamos olhar o exemplo daquele homem Saulo que se converteu e se tornou um grande apóstolo do Senhor vamos olhar o exemplo dos apóstolos mártires de tantos santos que nunca cederam ao pecado que nunca se entregaram a este mundo mas ao contrário buscaram levar Deus com sua luz no meio das trevas que este mundo tanto propaga que o Senhor nos ajude naquelas conversões mínimas pequenas do nosso dia a dia até que nós possamos realizar grandes conversões tanto em nós como na vida de nossos irmãos rogai por nós Santa Mãe de Deus dignos nas promessas de Cristo Amém